Olá, pessoal! Fumou? 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 A base de cigarro... Intaro, o Red Typhoon... O... Typhoon, Typhoon, o quê? Ahm... Meu Deus, esqueci as palavras no outro vídeo. Anyway... Vamos perguntar pra ele que ele vai querer ajudar. Vai sim, vai nessa! Ah, cadê o som? Ah, que susto! Falei, cadê? Fiz bichinho ali atrás com uma peça diferenciada. Ai, que delícia! Esse Quintaro tá parecendo aqui o Quintaro do... do One Piece. Hum! do One Piece. O que você quer? Tem algo errado com ele. Os olhos dele... Ele foi... Brainwashed. Primeiro Mamotaro e agora com Tarou. Todos os Tarou. Tem que limpar o... Tem que sair na porrada com ele. Tomou. Oi! O que você quer fazer? Oi! Oi! Ei! 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 O ruim de ter esses inimigos é que o target vai todo para eles. Mais um pouco, mais um pouco! Toma! Mate o Vintaro sem usar um hand. Amigo, por que eu usaria um hand? Eu acabei de ganhar uma conquista. Derrote o Vintaro sem usar transformação. A única transformação que eu tenho é aquela minúscula. Vai me ajudar o quê? Que transformação? Eu? Ah, eu posso pensar de novo. Desculpa, eu tô caindo, o quê? Baquerou. Precidando a sua ajuda. Hum... Urashima Taro. Kim? Se eu não me engano, posso estar errado. Mas eu acho que o kanji de Kim de Kim Taro é ouro. Eu sei que ouro, ou kanji de ouro pode ser lido com o Kim. O que faria sentido, ele tá todo dourado ali, mas não sei. Porque agora tem o Urashima Taro. Um. Hum, hum. Muito obrigado. Hum? Muito obrigado. Hum? 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 Essa, a Henge usa mais energia do que o normal. Ah, vai ser legal, né? Ainda mais que naquelas fases que você vê um monte de inimigos ao mesmo tempo. Sai... ...metendo a porrada entre todos eles. Opa! Olha! Oracle of the Sea? Ele está pensando em comer. Foi tudo, né? Isso aqui, isso aqui também. Eu acho que olhando todas as fases... Graças a Deus eu não tenho problema ainda com o coletável, né? Porque... Nossa senhora, tem alguns jogos. Tu fica assim... Ah, não vou voltar, não. Só pegar o coletável, não vou voltar, não. Quinta Henge. Ah, eu estou começando errado. Sou muito animal. Sou muito burro. Eu esqueci... Que o casaco é o L, B e o L, B. Ah, eu estava apertando o B e o A. Sim, cara. O que eu vou tomar a cabeça? Ah, tá bom. Não tenho nada aqui, não. Eu tenho um... Ah, não. Só tenho um console. Não é isso aqui que eu quero, não. Ah, isso aqui não dá para trocar. É, não dá para trocar, mas o pulo pode, o direito e esquerdo pode. policial, que eu posso你zanar um um m figures. Não vou para colocar outros. Curve logo... Autar de vida. Eu tenho mais para National。 Toda um입 o에서, eu tenho muito. A gente não sei. Não é isso aqui. oh, eu tenho muito burro porque eu tenho muito. Inserir a gente. Gente, você tem muito burro porque o fogo você vai olhar. Olha ó Igual esses caras Ai que legal Eu vou parar porque ele fica rouco comendo né É uma barulheira aqui, mano. O que é isso? Eu acho extremamente satisfatório o fato do... Tem coisa pra lá! Eu acho extremamente satisfatório o fato dele bater e fazer tom, tom. Para não bater nos inimigos. Tum, tum, tum. Igualzinho o... Igualzinho o Donkatsu. Don... Kat... Don... Kat... Como é que eu faço pra chegar lá? Como é que eu faço pra chegar lá? Não, não tem como. Tem que ser pra cá mesmo. Que legal! Que legal! Que legal! viz assim Gostei para essa é a nome da vida Temos Tema 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 eu acho que eu não preciso ficar com o rengue ativo aqui eu acho que eu não preciso isso amarrado toma Vem de graça, vem de graça, que agora eu estou no modo fácil, agora eu estou no modo fácil, para que ninguém me segure. Como é que eu consigo chegar para lá, consigo? Primeiro que eu consigo tirar? Eu acho que não. Ah, não foi o primeiro cocôzinho, sim. Ok. Eu já achei 30 cocôzinhos? Vem de graça. Vem de graça. Vem de graça. Eu morri Me matou Vocês têm noção? Que maneiro esse inimigo. Amigo, duas vezes já. E eu bati no inimigo, mano. Caraca, mano. Eu vi que não é para matar eles, né? O inimigo que dá para matar é esse aqui. Ah, droga. Oh, meu Deus. Muito bom, quase que eu fui. Eu consegui matar ele. Um. 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 Olha, como é que eu vou chegar ali? Ah, um copozinho. Preciso achar mais um negócio para destruir. E mais dois copozinhos. Em que você vai morrer? Vá ser um robô. Oh, olha cada vez mais tem mais coisas que fazer. Hum, vou amantar o Gold. Eu não sei pra que eu amantearei o Gold. Seguiu o quê? Meu Deus do céu! Estou percando para bater, cara. Apertei 500 mil vezes para bater e ele ficou indo para lá e para cá. Tem um cocôzinho ali. Mais um cocôzinho. Tchau, tchau. Interessante. Garrafas plásticas que têm a tampa branca no Japão significa que são bebidas quentes. Estou bem. Estou com uma baita. Estou com uma baita? O ataque carregado dele é rodar. Vamos ver, porque eu acho que ali eu vou precisar de alguma coisa para subir. Não precisa não. Aqui já sobe. Aparação! Aparação! Ele se matou! Falando nisso, agora eu me lembrei. Eu comprei Mika. Agora eu tenho que fazer o que eu posso fazer. Entrega! Olha, não! Aparação! O que está a ter? Aparação! 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 Eu vou ir para lá, né? Tem esse inimigo ali do nada. Um cocôzinho, o último cocôzinho. A comida servida em cruzeiros é exportada, então não tem caixas. Não tem posto. Ah, ele matou os inimigos. Um amigo dele. Bem difícil matar, né? Palesa. Ah, é para lá. Para que lado eu tenho que ir? É para cá. Já peguei tudo, então está ótimo. Para de dançar aí vocês dois. Estou parando. Fazemos. Quem disse que podia dançar? Paz, não sabia. O que é isso? Não deve ter nada não. É isso que eu posso. Vamos endereçar este meu paso. Ae! 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 Outro cruzeiro? Ah tá agora é o deck Faz sentido A gente começou por dentro Agora a gente vai subir no cruzeiro Ikuzei Ai que bonitinho Novo ataque Hurricane Ae! O que? Ae! 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 Ele não pode ficar limpando. Olha o fogãozinho ali já. Pegou todo mundo. Pegou o fogãozinho ali. 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 Pegou. Pegou o fogãozinho ali. Olha o fogãozinho ali. Eu estou tentando chegar a obrigação! Agora vamos! Você está indo em inglês, não fui no japonês! Vou jogar dinheiro! Vou jogar dinheiro! Vou jogar dinheiro! Vou jogar dinheiro! Você está indo em cima? Nunca vai chegar em cima. Vamos攻eter o melhor! Oh, meu Deus. Olha, eu acabei de ganhar uma conquista. Derrote 100 inimigos usando o Terrell Rang. Será que tem uma conquista com o Issun? Bom, mesmo se tiver... Se tiver uma conquista com o Issun, eu não vou conseguir fazer, não. Se tiver uma conquista com o Issun, eu não vou conseguir fazer uma conquista com o Issun. Se tiver uma conquista com o Issun, eu não vou conseguir fazer uma conquista com o Issun. Se tiver uma conquista com o Issun. Se tiver uma conquista com o Issun. Pelo Issun, vai fazer uma conquista com a conquista com o Issun. Uhul! Eu perdi um... Olha que pode dar! Uhul! Eu perdi um negócio agora. Pode ficando. Ah, gente, eu estou mal. Eu perdi um negócio. O que ele estava? O que ele estava num desses? Ah, agora que eu vi ali. Onde está ele. Eu acho que eu não vou conseguir subir. Não, não consigo. Mas eu já vi onde ele está. Eu posso voltar... Lili por causa da preferência Ele tá ali numa parte do negócio que eu... Tô subindo Tá. Pelo menos já vi onde que tá o primeiro negócio que eu perdi Té-té-té-té-té-té Aqui eu poderia ver se o opositor vai vir Ali, ali, ali Ali Perda-jou E aí E aí E aí E aí Ele é meu tempo não. Depois é o mini-boss. Olha! Então, vamos! Onde está o guia? Não sei, nada. Agora vai. Onde está o guia? Agora vai. No céu, ui no pé. No céu. Não sei mais ou mais. É o suficiente. Não estou perdendo dinheiro não, né? Parece que não. Eu sei que o normal é você querer... Ah, olha ali. Sabia. Sim. Isso é muito comum nas fases estilo... Você me lembra muito Sonic Adventures. Eles te deixam numa parte da fase, só que você tem que voltar... Olhar para trás para poder conseguir pegar a coletada. O que que eu estou fazendo aí, cara? Tá maluco? Olha isso. Olha isso. Tá amarrado. Tá doido. Tá, 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 tá... Toma! Só fazendo o que aí? Não é você divertir aqui não. É o amigo da diversão. O que está acontecendo, Jesus Cristo? Falta só um cocôzinho, né? Eu acho que ele não deve aparecer tão... Olha ele. Meu Deus, eu vou falar dele. Falada o quê? É muito bom. Olha, olha aqui. O próximo. É muito bom! É muito bom! O último. É muito bom. Alguém... Ah... Isso! Isso! O que é isso? Eu não acredito! Eu perdi vida! O que é isso? O que é isso? Eu perdi vida! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma aí que eu vou pegar o souvenir. Eu vou voltar. Vou voltar, vou voltar e eu vou pegar o souvenir que está voltando. Oceano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, eu não toque! Eu quero saber como ela chegar em cima. O que é isso? O que é isso? Aqui. Ah, toma, derrói. Acho que é isso, né? Prontinho. Agora eu tenho... Vamos lá, vamos na oceana, né? É o jeito. Ikuzei. Ikuzei. Grandes chances de ter um cocôzinho aqui de novo. Olha, olha, olha. O chocolate era usado como remédio, antigamente. Mas ele era mais relacionado ao cacau, por isso que ele era mais amargo. De novo, amigo, duas vezes. Vamos. Oi, dá licença. Olha só. Falta sua irmã primeiro. Vai mensalha também. Parece que tu... É isso, né? Ah, não. Olha, quase que eu perco. Quase que eu perco o terceiro cocô. É, agora eu acho que acabou, né? Não tô vendo mais nada. Então, vamos nessa. Vamos nessa. E eu já esqueci os botões. Já arqueci-me ele. O B, o A, o Drift, o LB, o RB. O B, o DRift, o LB, o B, o LB. O B, o LB. Aquele amarelo lá do que eu aparecendo, certo nem igual o uso. Ouuu! 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 Como é que vem, sirs? Acho que tem mais dois cocôzinhos aqui pra pegar. Cadê ele? Um aqui. Ok. E agora ofereceu mais um cocôzinho. Um cocôzinho, ó. Aquele aqui. Cépia. Cépia, na verdade, é um tipo de... é um gênero de... cano-fecho. Que interessante. Cépia. 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 na próxima. Tchau, tchau!